Essa semana o YouTube mandou uma notificação para todos os criadores de conteúdo avisando sobre a cobrança de impostos. Para quem não preencheu o formulário, essa cobrança pode ser maior. Muita gente ficou com dúvidas se isso serve para todos que geram conteúdo, seja no Brasil ou fora. Então, se você está desesperado, neste vídeo de hoje eu vou te orientar como que funciona isso. Para você que é novo por aqui, já se inscreva. Você que não baixou o meu e-book gratuito ainda, acessa lá o meu blog rodrigovitorino.com.br. Olha só, já estou aqui na tela do meu computador. Essa semana o YouTube mandou este e-mail. Passando aqui a seguinte informação. Enviamos esta mensagem para informar que o Google precisará deduzir tributos de pagamentos de criadores de conteúdo fora dos Estados Unidos para cumprir as leis do país. Essa medida começará a ser aplicada ainda este ano, a partir de junho. Nas próximas semanas pediremos para você fornecer suas informações fiscais no Google Adsense. Assim, determinaremos se haverá alguma retenção tributária do seu canal e qual será o valor dela. Se esses dados não forem enviados até o dia 31 de maio de 2021, talvez o Google precise deduzir até 24% dos seus ganhos no mundo todo. O que isso quer dizer na prática? De acordo com as leis americanas, o Google precisa deduzir dados fiscais dos geradores de conteúdo que estão fora dos Estados Unidos. Reter todos os tributos necessários desses geradores de conteúdo que estão fora dos Estados Unidos. Porém, essa cobrança, essa dedução fiscal já dos seus ganhos, elas não serão aplicadas para views que você tenha fora dos Estados Unidos. Ou seja, se você está tendo aí, você tem um canal no YouTube e o seu público, você tem um público também fora do Brasil, ou seja, um público que está lá nos Estados Unidos, assim que você receber ali o seu valor, no seu painel do Adsense, o próprio YouTube, ele vai deduzir, ou seja, ele irá descontar essa porcentagem dessas visualizações que você teve lá no seu canal no YouTube de pessoas que estão nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui eu tenho o meu canal no YouTube, a maioria do meu público aqui é um público brasileiro, ou seja, as pessoas que assistem aqui os meus vídeos, eles são brasileiros que estão no Brasil. Um público menor nos Estados Unidos, Portugal, comenta aqui se você está fora do Brasil para eu saber exatamente, mas o próprio Analytics do YouTube, a gente consegue verificar os países que nós estamos tendo visualizações aqui nos nossos vídeos. Então, o YouTube, ele vai reter 30% dessas visualizações, desses ganhos, melhor dizendo, que você tem, por exemplo, dos Estados Unidos. Digamos que você ganhou lá um valor específico, vamos usar aqui alguns números para que você entenda melhor. Digamos que este mês você ganhou 10 mil dólares com o seu canal no YouTube e 5 mil dólares foi de visualizações que você teve de usuários que estão fora do Brasil, ou seja, que estão lá nos Estados Unidos. Estas visualizações que você teve veio desse canal que você tem aqui no Brasil, mas as pessoas que assistiram, elas estão lá nos Estados Unidos. Então, o YouTube, ele vai descontar 30% somente dessas visualizações, ou seja, esse desconto de 30%, ele não será de visualizações que você teve no Brasil, e sim das visualizações que você teve através dos seus vídeos, de usuários dos Estados Unidos que assistiram os seus vídeos. Ou seja, esses 30% será descontado desses 5 mil. Então, você ganhou 10 mil dólares, digamos, é só um exemplo, tá? Você ganhou 10 mil dólares e desses 10 mil dólares, 5 mil dólares foram de visualizações de pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, será descontado 30% desses 5 mil, ou seja, ficando para você 3 mil e 500 dólares. Isso se você preencher o formulário que eles estão pedindo para você preencher lá dentro da sua conta do AdSense. Digamos que você não vai preencher por algum motivo, você não quer, não vai preencher nada. Então, o que vai acontecer? Ele vai descontar 24% de todos os seus ganhos no mundo todo, ou seja, vai ser feita uma conta no geral e não vai ter essa divisão. Então, se você ganhou lá mil dólares, vai descontar essa porcentagem aí de 24% desses usuários que estão nos Estados Unidos. Para outros países, porque, por exemplo, quem tem um canal grande aí sabe que tem visualizações de outros países que não são Estados Unidos. Por exemplo, Portugal, Angola, etc. Você vai visualizar ali que tem várias visualizações de outros lugares também. Então, vai depender de cada país. Talvez você fique desesperado, achando que agora é o fim de tudo. Não, como você viu, vai ter esse desconto dos seus ganhos. No meu canal no YouTube, por exemplo, a grande esmagadora maioria das pessoas que assistem são pessoas que estão no Brasil. Tem pessoas fora do Brasil que assistem também frequentemente nos meus vídeos. Mas a maioria, elas estão no Brasil. Então, neste caso, para esses ganhos maiores que são de views dos Estados Unidos, não vai mudar basicamente nada. Se você é novo, talvez você pode pensar, ah, então eu vou ganhar aí 10 mil, 50 mil dólares no YouTube e não vou pagar imposto nenhum. Não, não é. Não é isso que eu estou falando nesse vídeo de hoje. Eu estou me referindo à atualização. Você que já ganha dinheiro aí através do AdSense, né? Seja no YouTube, seja nos seus blogs, você, obviamente, já paga o seu imposto lá. Seja você gerando aí um carnê, né? Um carnê-leão com o seu contador. Na hora da declaração do imposto de renda. Tem várias formas de você fazer isso daí. É importante você consultar o seu contador, porque ele vai te orientar melhor como você deve fazer isso. Então, vamos aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar como que você vai preencher esse passo a passo. Você vai acessar a sua conta do Google AdSense. Não é lá no YouTube, tá? No Google AdSense. Você já vai visualizar esse anúncio aqui, tá? Essa tarja aqui, meio bege. Se não aparecer aqui em cima, você desce aqui a sua tela até aqui, ó, pagamentos, e vai aparecer para você essas informações também. Clica na opção gerenciar informações fiscais, conforme você pode ver aqui, e você vai preencher aqui as informações que estão sendo pedidas. Nesta tela, você vem aqui adicionar informações fiscais, e você vai preencher aqui. No seu caso, por exemplo, se você for pessoa física, você vai selecionar a opção aqui, pessoa física, e vai clicar no botão próxima. Aqui nesta segunda opção, você é cidadão ou residente nos Estados Unidos? Você vai colocar não, e vai clicar no botão próximo aqui também. Descendo aqui a tela, você vai ler com calma as informações, selecione o formulário fiscal W8, com base nas suas respostas anteriores, um formulário W8 é necessário. Então, aqui tem duas opções. A primeira opção, esse formulário geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos, e ele também é utilizado para reivindicar os benefícios de acordo fiscal. E a segunda opção, está falando aqui também outras informações, no nosso caso, você vai colocar, se você é pessoa física, deixa eu só subir a tela aqui mais um pouquinho, para você visualizar melhor, tá bom? Bom, então aqui, você já pode ver que tem aqui a opção para você abrir o formulário, então você clica aqui nesta opção de abrir o formulário, vai esperar a tela aqui carregar, e aqui vai aparecer as informações fiscais, formulário de imposto W8, então você vai preencher aqui, o nome da pessoa, no caso é o seu nome, o nome fantasia ou entidade, entidade indistinta, isso aqui é opcional, não precisa preencher, país de cidadania, você vai preencher aqui também. É importante, quando você, você vai clicar aqui, país de cidadania, e vai procurar aqui Brasil, a gente seleciona aqui Brasil, desce a tela aqui um pouquinho mais para baixo, essas opções, tinha estrangeiro, é opcional, essa segunda opção, também é opcional, não precisa preencher, você vai verificar aqui, se está tudo certinho, e aí você vai para o próximo, clicando aqui em próximo, você vai preencher aqui, essas informações, então você vai preencher aqui, esta tela, e vai para o próximo passo, clicando aqui em próximo, aqui no passo 3, está perguntando, se você está reivindicando, uma taxa de retenção reduzida, com base em um acordo fiscal, você marca que não, tá bom? E vai aqui para o próximo, aqui nesta tela, você vai visualizar o formulário, então você vai dar aqui um ok, depois de ler, você pode clicar aqui nesse link, ou aqui na própria imagem, vai abrir aqui para você, o formulário em PDF, para que você leia aqui, todas as informações, depois que você ler, confirmou que está tudo certinho, você vem aqui, marca essa caixinha, e clica na opção próximo, aqui abaixo, aqui no passo 5, você tem a certificação, onde está falando, sobre, sob pena de perjuro, declaro que examinei as informações, esse formulário, de acordo com os meus conhecimentos, que os dados estão corretos, etc, ou seja, sou, uso frutuário, representante autorizado, isso aqui, para confirmar que você não está passando, nenhuma informação falsa, então não vai preencher, colocar coisa aqui falsa, porque senão você pode ter problemas depois, isso daqui é muito sério, tá bom? Aqui você vai assinar, com o seu nome completo, funciona basicamente como assinatura, né? E aqui você pode ler as outras informações, você é uma pessoa listada na seção assinatura, ou seja, você mesmo, né? Essa pessoa que assinou aqui, sim, sou a pessoa listada na seção assinatura, e estou preenchendo esse formulário, em meu nome, é mais fácil você fazer isso aqui pelo computador, tá bom? Só para ficar a dica aí também, colocou aqui, vai no botão aqui, próxima, e no passo 6, vai perguntar aqui para você, sobre as atividades e serviços realizados nos Estados Unidos, atividades e serviços realizados nos Estados Unidos, o indivíduo ou entidade identificada na seção, identificação fiscal, realizou quaisquer atividades ou serviços para o Google, nos Estados Unidos, sim ou não? ou seja, você vai informar aqui, se você prestou algum serviço, alguma atividade para o Google, lá nos Estados Unidos, no nosso caso, não, nós não estamos lá nos Estados Unidos, marca aqui a opção não, confirma que os serviços prestados ao Google, ou afiliados deles, serão realizados exclusivamente fora dos Estados Unidos, e que qualquer mão de obra, ou capital usado para a prestação de tais serviços, incluindo instalações ou outras ferramentas, estará localizado fisicamente fora dos Estados Unidos, ou seja, quer dizer que nós não estamos produzindo conteúdo, lá nos Estados Unidos, e sim, aqui no Brasil, então você vai marcar aqui a opção não, e marca essa caixinha aqui também, na opção mais aqui abaixo, as informações fiscais, fornecidas por você, são para um perfil que já recebeu pagamento, ou para um perfil novo, em que isso nunca aconteceu, aí você vai selecionar aqui, se você já recebeu dinheiro dessa conta aqui, da sua conta do Google AdSense, ou não, então aqui, estou enviando informações fiscais para um perfil, que nunca recebeu pagamento, ou estou enviando informações fiscais, para um perfil que já recebeu pagamento, ou seja, eu já recebi pagamento nessa conta, então eu estou marcando ali, e assinando aqui também, que sobre pena de perjuro, declaro que as informações, certificações apresentadas, elas continuam aqui, tudo certinho, e etc, e vou clicar no botão, enviar novamente, e assim que você faz isso, vai aparecer aqui, informações fiscais dos Estados Unidos, status aprovado, a data que você enviou, e aqui o seu nome, então aqui, você já forneceu, essas informações aqui, e o status, ele deverá, aparecer aqui, como aprovado, essa mensagem aqui, ela demora um pouco, para sair, então aqui o procedimento, você viu que ele é bem fácil, bem simples, não precisa você ficar preocupado, achando que, agora não vai dar mais, para ganhar dinheiro no YouTube, hoje mesmo, alguém me falou isso daí, acabou a moleza, pessoal, quem trabalha pela internet, ganha dinheiro de verdade, vai pagar imposto, isso é assim, desde quando eu comecei, lá em 2006, eu estou nisso, já há muitos anos, e trabalho com Google Adsense, já também, há muitos anos, e todo dia 20, dia 21, a gente recebe, o nosso pagamento certinho, quando você tem poucos lucros, pouco, o pagamento seu ainda é baixo, você não precisa declarar, no seu imposto de renda, não precisa fazer um carnê, né, e tudo mais, quando você começa a ter resultados maiores, é importante você consultar o seu contador, para que você declare, e pague esses ganhos, ou seja, aquilo que não ficou retido, lá nos Estados Unidos, aqueles 30%, então, para aquele, aquele pagamento, né, aqueles ganhos, digamos assim, que você ganhou, de visualizações, lá nos Estados Unidos, já ficou retido, esses que vieram para o Brasil, ainda não, então, se você está tendo, um lucro legal, é importante você, fazer essa declaração, e pagar os devidos impostos, também, e aí, vai depender, da forma que você trabalha, se a sua conta, que é como pessoa física, se é como pessoa jurídica, é importante você, consultar o seu contador, eu sei que é chato, pagar imposto, não estou aqui defendendo, falando que, ah, todo mundo tem que pagar imposto, porque é muito justo, eu estou te falando aqui, o nosso canal, sobre ganhar dinheiro, eu estou mostrando para você, a forma correta, que você precisa fazer, então, se você já está ganhando dinheiro, o suficiente, aí, um bom dinheiro, digamos assim, através do Google Adsense, seja no YouTube, seja através dos seus blogs, é importante, você ficar atento, a essas informações fiscais, seja, dessa forma que eu falei, para você, ou também, nos ganhos, aí, fora, dos Estados Unidos, ou seja, as visualizações, que você tem, os cliques, que você tem, de usuários, de pessoas, que estão aqui, no Brasil, é importante, a gente destacar também, que o canal no YouTube, se você fica dependendo, somente do Adsense, você ganha, muito menos dinheiro, dá para você, remunerar, o seu canal no YouTube, utilizar um canal no YouTube, para ganhar, muito mais dinheiro, do que você ganha, de repente, com o Google Adsense, que são esses anúncios, que aparecem aqui, você pode remunerar, com vários tipos, de programa de afiliado, com parceria, e muito mais, não dá tempo de falar tudo, neste vídeo aqui de hoje, se você quiser aprender, muito mais, baixe o meu ebook gratuito, clica nos links, que estão aqui na descrição, se você quiser, se tornar nosso aluno, acessa lá, clubesuameta.com, vou ficando por aqui, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau.